Meu nome é Alex São David, meu nome é Davinho Eu quero falar para o Tarcísio e para o The Hit Parar de fazer a matança Matando a parte de gente inocente Querendo pegar minha família Sem que eu não tenho nada a ver Estão me acusando aí É o seguinte, eu vou me entregar que eu não tenho nada a ver, entendeu? E é isso aí